Oi meu povo, do Nente Conto com a Ju, estou de volta aqui com mais um vídeo para o nosso canal Vou falar aí um pouquinho do que aconteceu ontem, tá? Depois que eu fechei o vídeo, o Biel postou aí nos seus stories Você sabe que eu trago aqui sempre para vocês, tá bom? Ele já veio falando no carro, né? Isso foi ontem à noite, falando no carro De novo o projeto do álbum, que já vai ter outro lançamento, né? Para completar aí o álbum Fênix E falou de um projeto aí Que ele já tinha a roupa, né? Que perguntaram sobre grife de roupa com o nome dele Ele falou que já tinha, já estava pensando nisso Que já tinha até nome E que eles iam se encontrar com uma pessoa, né? Que vinha novidades por aí E encontrou com quem? Com o Juliano e com a Tati É isso mesmo E apareceu um close lá de ver no desfile de moda Com o som e tal Quem sabe esse novo projeto aí de Biel vai sair realmente Depois da reuniãozinha, né? Eles foram lá comer lá uma carnezinha lá Estavam explicando como é que era a carne e tal Biel fez uma brincadeira aí junto com o Juliano Com o garçom Todo mundo riu, uma descontração só Perguntaram da Thaís Mas a Thaís estava chegando em casa, né? No dia de trabalho aí Para tomar um banho e descansar E preparar para o lançamento Galera, no finalzinho do vídeo Tem um trecho da entrevista do Cartolouco com o Massafera Quem quiser ver a entrevista completa É no Hotel Massafera, né? O canal aqui no YouTube Você vê a entrevista completa Mas esse trecho eu achei importante trazer para vocês Que foi um trecho que ele perguntou Sobre o relacionamento do Biel e a Thaís O que ele sabia do término O Cartolouco que, né? Que não guarda nem dinheiro Vai guardar a língua? Não vai Ele chegou e explicou E eu entendi como já tinham falado Já tinham explicado já O que aconteceu Aliás, o que Biel já tinha falado E o Cartolouco mesmo falou Ele gosta, é fiel E estão juntos, se amam Mas realmente eles precisavam desse Dessa pausazinha aí Para botar a cabeça no lugar Então aí eu quero palminhas aí Para esse casal aí Que ainda tem muita história ainda pela frente aí Galera, se inscreva no canal Ative as notificações, tá bom? Para não perder nada E bora para o vídeo Família, familhinha Olha como é que eu estou bonitão Olha o presente que vocês deram para mim, mano Se liga, não é porque ganhante não, tá? É porque estou com dó de usar mesmo Porque é branquinho Você é louco o bagulho da mó dó de usar, velho Muito bonito Dá vontade de deixar só pendurado ali no cabide, tá ligado? Mas se liga Estou indo agora num bagulho Numa fita, numa missão, tá ligado? Estou indo agora em uma missão muito importante Porque eu não consigo ficar com o meu rabo quieto Tenho que ficar correndo, marchando Tenho que ficar marchando o tempo todo E já estou em cima do nosso próximo lançamento Estamos aí Você é louco O álbum está cada vez mais perto de ser uma realidade A gente está conseguindo atualizar o repertório Aliança já é minha segunda música mais ouvida no Spotify Cara Oh, a business girl Jerry, dude Estou buscando o meu lugar ao sol Oh, todos nós E aí, Nani, o que você tem para falar sobre a marcha de hoje? É muito interessante para ver, assim, quem está nesse momento Nos ajudando a concretizar mais um sonho Vocês vão ver já já quem é Eu fico muito feliz com isso Ok, ok Ok, ok Ok, ok A sua carne, qual que é? Por que o assalto de tira é muito grande, né? Não, assalto de tira são dois pedacinhos de carne, assim Mas é um corte horizontal da costela Olha Você tem o corte de cabeça, você tem a carne Um oito Carne E tem que comer essa cadeira Ah, sim Liga, do real Marisa E vai Vai, é muito influencer essa galera, mano Apresenta para a gente aí, fala assim Fala do bombom de mião Hã? Bombom de mião Tímido Não, vai, Jair O cara tem a... Como que é a voz dele? Como que é a voz dele? O bombom de mião É o bombom Ai E finaliza a bisteca Calma aí, calma aí Segura aí Rapidinho, por favor É o Prime aqui, né? Isso, Prime Heavy Tivone 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 O verdadeiro Pedimos Um mito Tem um azeitinho pra gente? É, ah, ele quer um azeitinho Não 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 era só Por qual motivo Biel e Thaís tinham terminado? Ó, o que acontece Biel e Thaís Eles, meu Se gostam muito Galera, muita gente fala Ah, é um casal mentiroso É mídia Não é mídia É verdade mesmo Os dois se gostam A gente passou do novo junto Inclusive eu fiquei carimando da Thaís Mano, meu Gente boa pra caralho Gente boa pra caralho E aí É... Eu acho que assim Eles saíram do réde de show Os dois ao mesmo tempo, quase E já foi uma parada muito louca, assim E continuaram ficando, ficando, ficando E eles Não tiveram tempo, sabe Um pra cada Pra ficar um pouquinho longe e tal Eu acho que isso acabou meio que Deixando os dois ali Tipo muito tchan E é Chega uma hora que fala Ah, vão acabar Mas dois se amam, pô E aí pegaram e voltaram, entendeu Acho que não teve nada de mais E o Biel Muito fiel com ela Eu sei Saí com ele, pô Tá, joga de novo